Desde o princípio quando com você sonhei Desde o momento em que os meus sonhos levantei Desde esse dia em que sozinha eu estava Foi quando seu olhar no meu se encontrou Soube que me amava, entendi Soube que buscava mais de mim Muito tempo me esperou, então cheguei Soube que me amava, entendi Eu já não podia Eu e sim Com o leite, com o amor Te entreguei meu coração Te apaixonei E quando longe eu estava, percebi Que o teu carinho e o teu amor Era um caminho Como um susto rompendo a voz no meu silêncio Me chamando cada dia Mais pra ti Soube que me amava, entendi Soube que buscava mais, mais de mim Que muito tempo me esperou Então cheguei Soube que buscava mais, mais de mim Eu já não podia E eu já não podia Eu e sim E quando um beijo, com o meu amor Sempre em meu coração Me apareceu Eu e sim Soube que buscava mais, mais de mim Soube que buscava mais, mais de mim Não saquei, sou pequena Entendi, eu já não podia Resistir E com um beijo e com um amor Te entreguei meu coração Me apaixonei Me apaixonei Estou aqui Meigamente vendido Muito bonito, parabéns Obrigado Obrigado Tchau.